Titia, que diabo é isso mesmo? Esse povo sai bem quente de Carolina, lá do interior, da Taboquinha, do Morro Grande, sei lá, do Piacá, minha filha, é, do Piacá, aí vai bem ir pra Goiânia, diz que vai pra Goiânia, nem vai pra Goiânia, fica bem mesmo nesse suburbuzinho, aí passa oito meses aí, aí chega aqui no Maranhão, aqui em Carolina, aí não conhece ninguém mais, é porque é chique agora, que mora no Goiânia, sei lá, um diabo, aí chega, é carne, cartão, por favor, que diabo é isso, rapaz? As bichinhas reacostumadas, cometraídas, pegadas bem nas grotas do Tucum, bem nas beiradas desse rio, aí chega aqui, quer dar uma de chique, vala-me Deus, não conhece nem machiste, meu filho, acostumado a comer machiste dentro da favo, e o piqui, o piqui dentro do arroz, tu pensa que conhece? Conhece não, meu filho, porque são chiques, não mora mais em Carolina, ô, povo velho e besta, eu tenho uma raiva desse povo velho, metida, besta, hum, hum, meu filho, tu não sabe de nada, as mulheres quando chegam, daí é tudo no salto, tudo chique, tu pensa que conhece a gente, hum, conhece mais não, meu filho, é tudo chique, uma miséria dessa que saiu daí do piacar, hum, hum, ô, graça, ô, vantagem, rapaz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.